Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 29 de 4 de 2015, com os fechamentos do dia 28. O Ibovespa hoje toca na mínima na linha de tendência de alta aqui do Fibonacci Fan, mas aí acabou se recuperando e voltou, ele abriu, caiu até a mínima aqui na linha de tendência e acabou voltando para fechar com uma alta aí de 0,5%. Com isso ele está apontado para continuar na região 56 e 500 até a linha de tendência, que está nos 54 e 300, e com essa volta ele está apontado para ficar dos 55 e 800 para cima até os 56 e 500. Se ele romper para cima os 56 e 500, vai ter essa outra linha de tendência aqui, que também foi atingida nos últimos dois pregões, antes de hoje, como resistência. Vou falar agora então do Ibovespa Futuro, do mini-contrato, que fez um movimento obviamente muito parecido com a vista, ele está agora acima dos 56 e 500, lembra que ele está sempre com um pouco mais caro que o Ibovespa à vista por causa da taxa de juros. E aí a gente tem nessa região que ele está, a próxima resistência na própria projeção do triângulo, dos 57 e 350, e depois disso, só aqui em cima, praticamente nos 59 mil. Então a gente está com ele voltando aqui, se ele romper os 57 e 350, aponta para os 59 mil, e o suporte está nessa área densa, aqui nos 54 mil e 800 pontos. Falando do dólar, o dólar bateu na mínima do dia, no 2885, então, vamos voltar aqui para voltar para as linhas. Então ele atinge a projeção, a projeção era 2888, ele atingiu a projeção do triângulo de baixa, veio aqui atingir, e agora parece que ele está tentando subir de novo, ele montou aqui um padrão de candlestick chamado piercing line, esse sim é um padrãozinho de alta mais forte, que aponta para uma volta, aí, pelo menos para a casa dos 3 reais. E o 2888 continua como suporte. Agora vamos começar a falar dos papéis. Petrobras hoje subiu de novo, ela estava até caindo durante o dia, mas acabou voltando e subiu. Ela está entre a linha de tendência e o 1200, que é o suporte, é o espaço em branco dela, é onde ela está se movimentando desde o dia 13 de abril, nós estamos no dia 28 já. Exceção feita aqui ao dia 24, onde ela deu um pulo lá para cima e voltou, deixou aqui uma ilha de reversão inclinada aberta. Esse movimento aqui que ela fez é um movimento bastante feio. Então, a não ser que realmente ela vá contra a tendência e pule para cima dessa linha de tendência e dispare para cima, isso aqui é um movimento padrão de baixa. Isso aqui é um padrão de baixa. Ela só vai, obviamente, se sustentar aí no 1200. Se perdeu o 1200, é que a gente aposta em uma baixa, mas esse padrãozinho aqui é feio. Vamos ficar observando aí a Petrobras para ver o que ela faz depois de ter montado esse padrão de baixa. Vamos falar agora da Vale. A Vale que continuou bastante volátil, depois daqueles três dias de alta, ela não está caindo, mas ela parou de subir. A Vale 3 conseguiu cair bastante, 3,67%, mas a Vale 5 acabou até subindo um pouquinho, 0,4% ficou aí no patamar. Ela tinha esse topo aqui, dos 19 e 12 para ser rompido, ela atingiu o topo aí ontem, voltou, não conseguiu romper. Quando ela não consegue romper, passa assim uma projeção e não consegue romper, o cara está dando indicação para a gente que vai vir mais correção. Se ela fecha para cima, aí ela continua no movimento, mas se ela passa e volta e fecha para baixo, então indica uma correção, correção até onde? Até essa linha verde aqui, talvez, como ela deixou um mega gap aberto aqui, talvez nessa máxima do R$17,65 seja um valor aí para atrair o preço de volta, depois talvez ela consiga subir mais forte de novo. Vou falar agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil também parece que se arrependeu da baixa, assim como o Ibovespa fez um movimento de pavio de alta. O Banco do Brasil também fez, tocou na linha de tendência e voltou aqui para o R$26,55. Com isso, a máxima dele do R$27,42 passa a ser a resistência também, a máxima dos últimos dias aí passa a ser a resistência dele. E acima disso, vai abrir uma nova projeção para cima, mas, por enquanto, o suporte dele está no R$25,20 e precisa romper o R$27,42 para começar uma nova projeção de alta. Vamos falar agora do Itaú, que ficou no espaço em branco, também tentou fazer o mesmo movimento que o Ibovespa e o Banco do Brasil, foi bem mais calmo no seu movimento, acabou subindo 1%, mas com leilões entre o R$38,46 e o R$39,04, que é o espaço em branco. A mínima do dia acabou furando, mas o espaço em branco dele é onde ficaram os leilões. Se ele conseguir fechar para cima do R$39,04, a gente aponta para a outra linha do Fibonacci aqui no R$39,97, praticamente R$40. Ele tem projeção para chegar até os R$42 pelo gráfico diário, se ele continuar subindo, e atingindo os R$42,00, ele vai lá para o gráfico semanal para a projeção de R$48,00. Então o Itaú tem bastante projeção para cima, mas ele vai precisar romper e fechar, acima do R$39,26 pelo menos, para dar continuidade nessa projeção neste momento. E para encerrar, vamos falar da Ambev. A Ambev que ficou mais um dia no espaço em branco entre o R$19,07 e R$18,74, e agora montou um triângulo. Ficou indefinido a tempo suficiente, montou um novo triângulo. Se romper para baixo, esse triângulo vai apontar para R$17,46. Se romper para cima, renova a projeção lá no R$20,15, um pouquinho mais para cima, R$20,29, é o que está marcando aqui. Esse triângulo já teria que ter sido rompido hoje, ele tentou não conseguir, ele está bem perto do vértice. Se ele não for rompido já logo nesse dia 29, aí fica difícil de saber para que lado que ele realmente vai andar, porque eu romper ele vai, mas vai romper muito próximo do vértice, vai ficar sem uma definição clara se é para cima ou para baixo, que é a nossa projeção. Agradeço muito a presença de todos, e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos. Agradeço muito a presença de todos,